O Dan, deixa eu começar a perguntar pra você, uma coisa que eu mesmo tenho muita curiosidade assim de saber já, falando um pouco de MMA, de luta e tudo mais, a conquista, o sonho, quem trabalha todos os dias pensando, treinando, é sempre estar no MMA, em Las Vegas, com o Dana White, UFC, como é que foi esse começo seu? Não, cara, eu comecei no jiu-jitsu, depois migrei pro wrestling e comecei a treinar um Muay Thai e um boxe, eu tive a ideia de participar de um MMA, através até da minha irmã, porque minha irmã começou antes de mim, ela começou no jiu-jitsu, ela começou, falei, pô, não vou tomar atraso da minha irmã, a gente brigava direto em casa, falei, eu tenho que fazer também, aí comecei a fazer também. Deixa eu te falar uma coisa, quando você saia na discussão com a sua irmã, você saia no soco com ela dentro de casa? Porque ela, só pra quem não sabe aí, a irmã dele é uma lutadora fenomenal também, muito forte, conhecida, não posso nem, não quero nem falar o nome, porque é mulher do sapo, imagina, você me defende se ele vem bater em mim ou não? Rapaz, o sapo é bravo, né? É bravo, o homem é bravo. Não, Brincadeiras à parte, ela é super conhecida, renomeada, um sucesso faz muito tempo, né, cara? Com certeza, cara. E como que era dentro de casa? Vocês saiam no tapa mesmo? Cara, a gente brigava, mas não dava soco, porra, era tapa, pegava na broxa, rolava, e foi, às vezes jogava um cabo de vassoura, dava uma pelada um pouquinho, né? Então, mas pra não tomar atrás dela quando ela entrou no jiu-jitsu, eu falei, vou fazer também, comecei a fazer, me dediquei bastante. Foi por isso que você entrou? É, foi por isso que eu entrei, né? Você apanhava da sua irmã? Não apanhava não, então, eu entrei pra não apanhar. Pra se defender, ah, mas todo mundo fala que a luta é pra se defender mesmo aqui, então, homem é por causa disso mesmo. Mas você vai querer bater na pessoa que sabe lutar, com quem não sabe lutar é uma covardia, né? É, é complicado.